Eu estava com um grupo e a gente diminuiu a luz, deixou a luz azul, fui conduzindo um relaxamento com a turma, tá? Eu estou mais ou menos em pé aqui, uns 3 metros a turma sentada. De repente, eu percebo no meio do exercício, assim, por clara evidência, um ser, um homem rastejando, cara, da esquerda para a direita no salão. Vinha rastejando, cara, sabe? Dava para ver que era um espírito daqueles bem sofrido, né? O cara chegou perto de mim, eu olhava no braço dele, tinha tufos de grama e terra, era um suicida ligado à questão do cadáver, cara. Foi levado lá para eu ajudar. O cara abria a boca para tentar me pedir ajuda, saía vermes, um monte da boca dele. Ele emulou o estado do cadáver, a mente dele reproduziu. E aí, eu comecei a dar um passe para ajudar, sabe? E não estava adiantando muito, porque eu estava conduzindo a prática, não era um... E eu fiz o melhor de projetar energia. De repente, uma luz atravessou o teto, era uma esfera de luz, desceu perto de mim e começou a puxar a energia da minha testa. Quer dizer, era um ser elevado, puxou a energia de mim para ele condensar e chegar no suicida que era desse. Mas, plasmou uma mulher hindu lindíssima, que era uma mentora espiritual que eu via muito quando eu morava no Rio de Janeiro. Essa experiência já foi em São Paulo. Ela segurou o cara no colo, o cara não tinha nojo nenhum, Felipe. E eu, vendo aqueles vermes, me deu uma sensação de asco, que não era mental, era uma reação fisiológica. E ela abraçou aquele sujeito cheio de verme com amor enorme, igual a mãe pega um filho. Botou o cara no colo como se fosse ninai e botou ele para dormir. Abriu a passagem para levá-la de volta e falou assim, Wagner, não é só projetar energia como técnica, tem que ter amor. Porque a técnica tem um limite, o amor é infinito. Sempre trabalha com conhecimento, mas sempre com amor permeando. Atravessou e sumiu, cara. Foi emocionante uma experiência dessa, né? Muita gente pensa que é só técnica, não é. A coisa é estar atenta ao sofrimento do outro, à sensibilidade disso.